Galera, já estamos chegando em Milagres, hein? Milagres tá logo aí na frente Já são 1h20 1h21 da tarde, pra ser mais exato Vai ver se comprar um almoço aí Vamos ver quanto que é os almoços aqui, né? Mas tem muita pousada, deve ter Dá pra almoçar com certeza, né? Olha que paisagem linda, pessoal Que lindo, né? Milagres é lindo demais Nossa Senhora, coisa boa Então vamos lá Vamos gravando pra vocês aí Milagres E a Sul, Amargosa, pra cá Pra nossa direita, né? Milagres tá à frente Milagres pra trás, tá ficando Itatia Milagres Ele tá percebido eu entrar Eu coloquei Milagres, né? Tá percebido eu entrar Mas a gente vai passar ali naquele Na rodoviária ali Próximo da rodoviária, né? Pra gente almoçar, né, galera? Tá na hora já, beleza? A bateria tá quase lá Acho que 9% Cartão de memória tem 13 ainda 13 minutos Dá pra gente gravar, hein? Uhul, e o calor tá... Rapaz, eu saí lá na Dona Helena e tava quente, viu? Quente, 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 quente Abafado, galera Abafado Será que dá pra saber o preço do combustível aqui? Milagres nesse primeiro posto Shell Tá tão longe, né? Polícia Rodoviária Tá Não consegui não ver A gente tá uma vez que consegue ver pra ele Polícia Rodoviária 5,45, pessoal 5,45, gasolina Esse Shell aqui, né? Lombada Quem sabe mais pra frente aí como é que não tá? Vamos ver quando eu estiver assistindo esses vídeos aí no futuro Lombada Quanto que vai dar gasolina, né? Lombada Passando aqui na PRF, pessoal Polícia Rodoviária Federal aqui em Milagres Lombada Pô de bola E quem grava é nós Vamos gravar o que der nessa viagem, pessoal Vamos gravar o que der Vai tocar, vai pedir muita emoção Tá buraco Dá bem gravação Dá buraco Bem fresquinho, né? Tá funcionado, né? Tá funcionado Daqui a pouco a gente grava mais, pessoal Senão vai ficar gravando essa traseira desse caminho aí E nada de paisagem, né? Nada, nada de paisagem Em 1,1 quilômetros Saia para a BR-116 Rodovia Santos Novo Estamos chegando, galera Olha que paisagem maravilhosa, hein? Milagres é lindo também, né? É igual de datinho Olha que top Merece o like ou não merece o like? Essa imagem aí Tá meio que com 6% de bateria Mas chegando lá eu coloco no Power Bank, né? Chegando ali no centro de Milagres Eu coloco no Power Bank Rapaz, o calor 33 graus Não posso pegar uma crescadinha agora não Quando o cara chega lá O cara infarta Vai em cima Então é isso aí Vamos dar uma olhadinha por aqui Vamos pesquisar Vamos ver como é que é Hotel de Lachonete Olha a igrejinha lá Que lá? É Virem à esquerda Em seguida virem à esquerda Em BR-116 Rodovia Santos Novo Lombada Olha o Terellite aí, né? Virem à esquerda em BR-116 Rodovia Santos Novo Virem à esquerda em BR-116 Rodovia Santos Novo Virem à esquerda em BR-116 Rodovia Santos Novo Lanchonete em restaurantes de Chalons Virem à direita Longe Lanchonete eu quero é almoço Longe ainda? Por quê? De Salinas Salinas está longe Quando o Bruno falou que quer comer um lanche Amanhã você come esse lanche Galera, vamos ver se tem algum lugar aqui Não tem muito caminhão assim Não, patrão, obrigado Perguntar pra essa moça aqui Não tem o que? Ah, restaurante Aqui É restaurante? É Boa tarde, tudo bem? Moçã, onde é que vende Marmitex bom e barato aqui? Marmitex É Não tem? Só restaurante? Eu fico lá em cima E o restaurante? Aqui é restaurante? Eu fico lá em cima subindo Daquilo que tem restaurante lá em cima Ah é? Eu fico lá bem Entendi Mas é que tem algum restaurante aqui? Não é tão caro aqui? Mas restaurante tem? Sim Restaurante? Onde vende comida é ali embaixo e lá em cima Lá em cima? Então tá bom, vou dar uma subida lá É legal Obrigado, viu? Boa trabalho E lá sai Marmitex É, né? Beleza Dependendo do horário Vendo ou não vendo Tem ou não tem Depende do horário, não sei o que, não sei Não sei Cadê? Aqui Aqui, a gente vai ser termo Não, não é um teste Não, mas se não tiver A gente põe no restaurante mesmo Não Galera, vamos lá, né? Procurar um lugarzinho pra almoçar E o que acha de achar? Já passei uma vez aqui Virem à direita na promessa Simões Barros E virem na próxima Rua direita Lá pra cima tem Vamos ver lá pra cima dela Fogão de lenha Café da manhã Almoço e jantar E aí? Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Tem uma galera Vamos ver como é que é aqui Ixi, só que aqui eu acho que não dá não Aqui é proibido Virem à direita na avenida Simões Barros E virem à direita Galera, pedi uma indicação ali no posto O cara indicou aqui Restaurante do Zé O calorzão tá matando Mas vamos aqui mesmo Tem que ser aqui Mas você tá vendo o do Zé, né? Não vai ter jeito É, restaurante do Zé, né? Nesse aqui? É, lá em cima tá o restaurante do Zé É, esse mesmo, então Vamos lá Vamos parar o carro aqui E vamos ver Que no restaurante do nosso amigo Zé Coloquei a carnaçada Não sei o que Não sei o que Não sei o que Vamos dobrar aqui Vamos ver se a gente coloca o carro mais Mais certinho aqui na vaga, né galera? Vamos ver se a gente coloca o restaurante do Zé Vai ser aqui mesmo Vamos lá então, né galera? Comer aí Galera, pegamos aqui do lado o restaurante do Zé O restaurante do Zé É aquele dali do lado Só que esse aqui é mais organizado, né? Eu gostei mais da organização desse aqui E aí em carnaçada Março, 22,90, sobe certo Então vamos esperar a carne aqui Olha o pratinho aí Meu prato Davi e do Breno Vou embora Agora vamos esperar aqui a carnaçada que ele falou E pedir a refrigerante, hein? É um pouquinho desorganizado Mas é assim mesmo Na estrada é assim mesmo Tá ligado como é que é, né? Meio confuso Beleza? Tamo junto Olha lá Vamos ver agora Comida excelente aqui, hein? Agora o atendimento eu vou te falar Deixa eu desejar Com as carinhas do André Em frente aqui Aquele Lanchonete ali, ó Churrascaria e lanchonete conveniência Tá vendo lá? Grupo dois irmãos Lá do grupo dois irmãos O Breno comeu puro A comida não veio A mistura dele não veio Não tiraram a mesa Que tava do nosso lado aqui Chegou agora Depois que eu terminei já E eu quando tava finalizando O meu almoço Falei com três pessoas aqui Falei com três pessoas Pra trazer E ninguém trouxe Então fica essa dica aí O cara indicou a O lugar do lado ali, né? Acho que a churrascaria do Zé E a gente inventou de vinho aqui, ó Então você que tá passando Em milagres aí Beleza? Fica essa dica aí Churrascaria do André aí É uma comida excelente Mas o atendimento Deixa eu desejar, beleza? Então é isso aí Vamos pagar Vamos com o Masha Que tem muito chão pela frente A Índia pra gente rodar Bora que bora Foi Ah, e o valor é Vinte e dois e noventa Salve o cérebro Tá bom? A gente pegou salve o cérebro aí Foi Galera Saindo aqui O almoço não foi muito prazeroso não A comida até que tava boa A comida é boa Ali no A churrascaria do André Mas o atendimento péssimo Eu falei com três pessoas Eu pedi pras três pessoas Trazer a mistura Pra como que funcionava Ela falou Não, você faz o prato Vai pra mesa Que a gente leva a carne Falei com a mulher Nada Falei com a cara A mesma coisa Daqui a pouco a gente volta Não tiraram a mesa A mesa A gente pegou uma mesa Que tava lotada Não tiraram a mesa Que já tinha sido Usada Cheia de copos Talher a gente teve que comer junto Com as sobras dos outros Não Vieram pedir se queria alguma coisa Pra beber Ou se não queria Olha lá Vou mostrar pra vocês ali É aqui Tá vendo aí Do lado da Do lado da Feijoara do Zé Feijoara do Zé O cara indicou Feijoara do Zé Mas aí A gente foi na outra Parecia Redorzinho Tava mais de boa Mais lotado Só que se ferramos Não perguntou Se a gente ia beber alguma coisa Não tirou a mesa Anterior Que a gente sentou Na mesa Com as sobras dos outros Não indicou Os pratos Eu coloquei lá No buffet Que não tinha prato Pra ver se agilizava E nada 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 Pedir pra três pessoas Trazer ao almoço Trazer a mistura Ninguém trouxe O brinde Comeu puro O refrigerante Tem que ir lá buscar lá O refrigerante Pedir Tem que ir lá buscar lá Então Lugazinho Não recomenda aí Tá bom É do lado da É da churrascaria do Zé Lugazinho 137 GQS 126 Vitória da Conquista 275 Tá chão Pra Vitória da Conquista 2 horas da tarde Mas tá bom Bora que bora É isso aí Vamos com marchas Daqui a pouco a gente volta Mais gravando pra vocês Fui Só pra deixar esse relato aí Tchau